Jornal da Tribuna Eu começo o jornal de hoje falando de um grave acidente que aconteceu entre as cidades de bom sucesso e São Pedro do Ivaí. A batida envolveu dois carros e um caminhão e infelizmente uma pessoa morreu na hora. Segundo testemunhas, um dos carros, o Escorte, ele tem placas de Manuel Ribas e estaria parado em cima da rodovia. O motorista do Renault Duster não conseguiu parar a tempo e bateu na traseira do Escorte. Na sequência, um caminhão ainda atingiu os dois veículos que caíram em um barranco. Equipes do SAMU, da Defesa Civil, foram até o local do acidente, mas infelizmente a pessoa morreu na hora, o motorista da Duster. Já no Escorte, estavam pai e filho, uma criança de 12 anos. Eles sofreram ferimentos leves e foram levados para o hospital de bom sucesso. Inclusive, segundo os socorristas, pai e filho tiveram muita sorte, porque vocês acompanharam as imagens do carro, o Escorte ficou com a traseira destruída. O motorista que morreu é Edgar Trautem, de 63 anos, ele morava na região do Rio Grande do Sul. Ele, a princípio, trabalha no ramo de floricultura e estava na nossa região. O Escorte, que estava parado na pista, a princípio, apresentou um problema mecânico e as causas dessa trágica batida serão apuradas. E aí A CIDADE NO BRASIL